Fala Amante de Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Grêmio Batereza e você está no canal G Tecnologia. E agora vamos para mais um vídeo aqui da saga do Cruzeiro saindo da Série B. E hoje nós vamos enfrentar o Guarani e o América. E a gente precisa ganhar para continuar garantindo a nossa primeira colocação na Série B. Então, bora para a próxima partida que é contra o Guarani. O Eletiel está querendo jogar, então vamos dar para E. O Ezequiel também, vamos botar o Ezequiel. Lateral Dodô quer jogar. Pabllo Marita mais ou menos, vamos ver se o Fabrício Bruno... Dá para a gente colocar o Fabrício Bruno, que é o Pabllo Marita mais ou menos. E é isso. A gente precisa ganhar essa partida, então vamos com tudo para ganhar os do Guarani dentro de casa. Vamos lá, hoje o nosso atacante é o Merentiel. Vamos ver se o Merentiel joga bem hoje. Vamos ver se o Merentiel joga bem hoje. E vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao Gramar. Mais uma vez, vemos a festa da torcida do Cruzeiro, o estádio do Mineirão em Belo Horizonte. Uma bola, vai. Passa, Ezequiel. Aí, olha, só fazer. Sobrou para o Dela Cruz. Vai, 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 vai. Hum, quase. Boa jogada, boa jogada. Vou jogar de ensaiada aqui agora. Boa, vai, 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 vai. Ah, os caras param de correr, velho. Uma vez por semana sempre leva a alcançar as suas contusões, né? Pois é, sempre será fazer um rodízio. Turnover, Valzão, temo bonito, que beleza, né? Para evitar tantas lesões, tantas contusões. E o cara ficar meio com a cabeça embotada, né? De muita coisa nela e pouco futebol nos pés. Vamos, Dede. Boa. Olha o orelha aparecendo, jogador surpresa na área. Deixa isso aqui, deixa. Ah, a bola não saiu. Vamos, vamos, marca aí, marca aí. Dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que é mais novo. Vamos, olha o orelha. Boa. Na frente. Delacruz. Procurou alguém ali na frente. Vamos, Douglas. Mandou ela pra frente. Acabou com a festa do ataque. Hum. O Cruzeiro está com aquela confiança de quem ganhou o jogo anterior, né? Ainda que por pouco. Vamos, tira, tira, tira. Tira, gente. Ah, não acredito. Tem hora que essas inteligentes oficiais fazem arraiva demais. Olha só. Tô que aperta o botão. Olha lá. Olha lá. Ah, pelo amor de Deus. Ninguém chega pra atirar a bola e o cara caso faz gol. Vai, esse aqui é, ó. Lançamento por entra de defesa. Hum, bolão. Invade. Passa. Aí, ó. Ah. Deixa, não. Deixa, não. Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho. Meteu a bola ali na ponta. Boa. Seu junto e conseguiu roubar a bola. Tentou o drible, mas foi... Bolão. Vamos, esse aqui, ó. Ah, como? Mandou um balão lá pra frente. Não é possível. Não é possível. Meteu um bico nela lá pra frente. Dodô. Trinta minutos de jogo. Bola enfiada em cada marcação. Será que essa bola vai chegar? Ah, que passo foi ruim. Vamos. 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 Que bom que agora vai. Douglas é o jogador mais visado pelo time, sempre recebendo os passos. Aí, ó. Bate. Uh. Vamos, Cruzeiro. Jogada bem armada. Conseguimos ver o Leo Dias fazendo um dois ali, saiu na cara do gol, bateu cruzado. E a bola tá lá. Manter a marcação. Boa. Boa. Vamos, vamos. Aí, ó. Passa, Ezequiel. Boa. Vamos. Ah. Aí, ó. Vai, Douglas. Vai, Douglas. Boa. Não. Aí, ó. Aí, ó. Desceu. Deixa não, deixa não. Vamos, Fabrício. Boa. Fim do primeiro tempo, tá ganhando de 1 a 0. Estamos controlando o jogo. Vamos mais perigosos. Vamos continuar assim. Manter esse 1 a 0 pra gente continuar na primeira colocação. Deixa não. Deixa não, deixa não. Tira. Meu Deus Ah, não acredito Como que é possível, velho Nossa Deixa não, deixa não Ah, lá, os caras estão deixando Dodo salvou aqui agora, hein Meu Deus, os caras estão pra cima Deixa não, Dede Até o Dede não tá conseguindo tocar a bola Ah, ele rouba da gente Não é falta, agora se eu roubo dele é falta Impressionante Tira, tira Boa Aí, ó Corre, Ezequiel Que isso, juiz Nossa senhora, velho Tá vendo que eu recuperamos Ah, tá Vai dar um toque desse, nada a ver Aí, ó Não, gente, pra frente Vai Porra, vamo, vamo Por que que o cara correu da bola Não, vamo lá Não, 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 não Vamo, Dodô Vamo, Dodô Nossa, o Dodô tá salvando hoje Como diria o grande e modesto filósofo Só marca quem é atalto Mentira, nesse caso eu fui eu mesmo que falei isso Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurão Olha, Milton Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei Então eu não vou falar, tá bom? Concordo contigo Boa Vamo pra cima Tem que expulsar, hein, juiz Fazer falta no jogador que faz gol é a expulsão Tirar ele Colocar o Pedro Rocha Colocar o Raman E colocar o Bunuel Bunuel sempre entra bem Sempre entra bem E a torcida grita o nome dele É justo depois do que ele fez em campo hoje É uma torcida muito exigente Pra começo do tempo E a de conversa tá muito bom o que ele fez hoje E ele consegue o desarme Lá vem o contra-ataque Boa Vai Vai Abri o jogo lá na direita Deixa não, deixa não Tira o dedé Nossa Bola enfiada pelo meio da defesa Preferiu recuar em vez de avançar Boa, Douglas Marca aí Lançou pra frente Tira o dedé Ai 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 Vamos, deixa virar não, deixa girar não Passou pelo marcador Passe por cima Tira o dedé Boa O Guarani O Guarani colocou o sangue novo em campo Tamo ganhando, tamo ganhando Tava um peso morto em campo Tinha mais é que sair Boa 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 jogada Vai 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 Meritiel Vai Ass Vamos Ramon Marca aí Ramon Deixa não Gente Deixa não Boa Boa Errou ela Vai no meio Vai no meio Passa Meritiel Pra frente Aí ó Bate Uuuuh Defesaça do goleiro Vai sair Vai no Dodô Rapidão Isso aí Boa Bate Bate Golaço Golaço do Douglas Nosso volante Contratado Para a Série B Foi uma jogadaça Em Olha lá Esperou a marcação Tocou Passou Recebeu do Dodô Bateu forte Cruz Forte no canto Ali no alto E o goleiro não conseguiu pegar Essa partida é nossa Em 2x0 Cruz do Guarani Agora é só segurar Mais um pouquinho Passar esse jogo Sem tomar gol Boa Vai Brunel Boa Pedro Rocha Pra cima Ainda bem que marcou falta Falta né Varential É o melhor Aqui né Pra bater falta Oh no meio do gol Bom dedé Boa Boa Passando O cara não passou Velho O cara não passou Então é isso Então é isso Ganhamos de 2x0 do Guarani Vamos agora Pra próxima partida Vamos ver Se o Paraná Ganhou Se o CSA ganhou Ver a diferença Que tá agora O Paraná ganhou Estamos a 2x0 do Paraná E a 5x0 do CSA E a 7x0 do Vitória Então isso é muito bom Porque o 5x0 colocado Agora tá 8x0 Atrás da gente Vamos pra próxima partida Que vai ser contra o América Mineira Primeira partida a gente fez A gente empatou Infelizmente A América conseguiu empatar No último minuto Mas nessa partida Vai ser diferente A gente vai ganhar Vamos ver quem tá querendo jogar O Bonoel quer jogar hoje Vamos botar o Bonoel Botar aqui Oh o Cerny tá cansado O Cerny nem jogou Provavelmente teve Jogo da seleção Esse aqui ó Tá mais ou menos Vamos botar o Pedro Fabrício Bruno Machucou Ainda bem que não é titular Então nós temos o Orelha Querendo jogar O Dede Querendo jogar Rafael O Santos O Bonoel E só O Raman A gente não vai levar Tá O Sadaço Levar o Popó E de zagueira A gente tem que levar Não O KK Pera aí Tem que levar um PTD também Entendeu Esse aqui ó Chegar no lugar do Popó Que a gente já tá levando O Berantiel Então é isso aí Bora pro jogo Tempo sem ganhar do América Todos que estão conosco Para acompanhar mais uma partida De futebol O tempo tá tão agradável Por aqui Que eu percebo Tá todo mundo mais relaxado Olha só Olha só Até o árbitro tá mais sorridente Com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio Vamos torcer para que este clima Contagina as equipes em campo E que a gente tem um ótimo jogo de futebol Marque em cima aí Um tempo do futebol Ai 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 Um palco perfeito para o jogo de hoje Tira tira Uh Tira Um palco perfeito para o jogo de futebol Para a frente Aí ó Hum Chegou bem Recuperou a bola Não Ah Dá bem que deu certo Aí ó Vai 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 Muito forte E a defesa Afasta o perigo Amor Errou ela Boa Vai Vai que dá Vai que dá Quase É lateral Tentou o passe Ele tem espaço para jogar Nossa demora meia hora para lançar a bola Bom dedé O América Mineiro Deixa não Vamo 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 Tira Nossa Salvou o Rafael agora Vambora Contra-ataque Lá vem ele Pela esquerda Ah Muito forte Vai que dá Boa Tentou a bola Enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou lance Vamo Pedro Rocha Ah Batou na perna do cara Vai Dede Aí ó Vai Bonoel Uh Bonoel Esse menino joga Tá Ele joga Bom lance Bola trabalhar Sobrou na cara do gol Bateu forte De perna esquerda Já podia sair Marcando o gol Defesa Bobeou Gol do cara Pro Noel É revelação Do campeonato Né Mesmo jogando Pouco Quando ele entra Ele representa Não reagir Que pode ter marcado O gol Assim é fácil Ser comentarista Vamo ver Lá dentro Como é que eles fazem O time não perdeu a chance Fez 1 a 0 Vai graça Nossa velho Ele é muito lento Tem jogador em boa posição Boa Eita Chegou na marcação E recuperou a bola Deixa não Deixa não Boa Rápido Meteu a bola Pra frente Pass Vai que dá Vai que dá Vai Uuuu Vamo 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 Vai sair Não Vai sair Ah Quem fez falta Niquem ali Vou falar Que esses Esses juízes Esse joguinho Rouba pra caramba Foi nada Só porque eu ia fazer gol Boa Pedro Rocha Nossa Velho Ele é muito lento Aí Que isso Boa Toca rápido Só bater Nossa Quase Deu um golaço Boa Douglas Hum Eles perderam a bola No ataque E tentaram Consertar Agora Hum Que passe Açucarado Douglas Abriu o jogo Pela ponta Ó Eu aprendi com o pessoal Que sabe Tactiquez Tem que jogar mais Verticalmente Pro negócio fluir Desarmou o adversário E saiu com ela Vai Acabou o primeiro tempo Tamo ganhando de 1x0 Só nós que mandamos no jogo Fizemos dois chutes Um foi no gol Que foi o gol do Victor Buñuel E agora vamos Continuar Pra cima Boa Pedro Rocha Olha Se eu fosse eles Eu ia continuar jogando Como se tivesse 0x0 Tem que manter a seriedade O foco A intensidade Pra manter essa vantagem Hum Vai 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 Defendeu o goleiro Vai Vai Sobrar Vamos Vai 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 Filho Aqui a gente fica apertando o quadrado Pra marcar Aí na hora que a bola sobra Daquele jeito Pro jogador O cara Chuta Boa Dedé Aí ó Toca Passa Pedro Rocha Vai Vamos 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 que dá Vamos que dá Uh Escanteio Vou jogar Ensayada No escanteio Aqui Cobraram Escanteio Curto demais Quem vem Agora ele procura o espaço Depois cruza Abriu o jogo Lá direita Essa aí vai por seu Nossa Quase que a jogada Deu certo Fica mais fácil Atacar Cruzar Jogar Fazer tudo Com uma defesa frágil Como essa Se não reforçar a zaga Pode se complicar Ainda mais Mosquito chato Voando aqui Vamos Não Ah Ainda bem que um Atrapalhou o outro Ah meu Deus Pedro Rocha Vai Deixa não Deixa não Uh Monstro Dedé Vai Bonoel Vai 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 Eita Vem não Vai gente Boa Tira 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 gente Tira Vai Vai que dá Daqui a pouco tem que mexer Banoel 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 Já cansou Tira Papo Marinho Aí Ó Aí ó Nossa Vai Vamos ver Vamos ver quem tá querendo sair Cansado Um Bonoel Que morreu já Botar o Delacruz Botar o Simão E o Pedro Eu vou tirar Ó O Pedro Rocha Coloca a cabeça aqui Ó É Isso mesmo Vamo 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 A mão do goleiro Vamo Pabo Marinho Boa Que bolão Aí ó Nossa Perdeu tempo de bola Vai Orelha Ah Não Vamo Simão Cabeça nela Ó De qualquer jeito Pra trás Isso aí Vamo Controlar O jogo Calma Passa um Procurou Alguém Ali na frente Recebeu A bola Sem marcação Que isso O técnico Precisa puxar As orelhas E as chuteiras Do time Não pode ficar Desse jeito Como se já Tivesse acabado O jogo Mandou Pra zona De perigo Vamo Vamo Tirar Tira Tira Deixa 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 não Deixa não Vai Rafael Aí ó Mais dez minutinhos E a gente ganha Deixa acontecer igual aconteceu no último jogo Não Aí ó Tá Mas o cara não pegou a bola Vamos fazer a bola Passar por ali É Não foi aquele passe maravilhoso Que facilitou a defesa Bom dedé Vai Vai Desceu pro goleiro Meu Deus Onde o goleiro tava indo Pelo amor de Deus Não pode bobear a defesa Em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos De uma partida Aí ó Segura o goleiro Porque senão ele sai E chuta a bola De qualquer jeito pra frente Agora é tentar tocar a bola E ó Deixar o reloginho andar Foi palco Nenhuma dúvida Tá bem né Vê se essa bola sobra lá na frente pra alguém Cadela Cruz Boa Ah Chegou junto Passa o Delacruz Passa o Delacruz Passou O mau passe também Não saiu Bom Deixa não Deixa não Deixa não Deixa não Tira Salvou o Pablo Mareno Último lance Conseguimos mais uma vitória Isso quer dizer Que a gente subiu Pra Série A Pode ser Que com essa partida A gente conseguiu Garantir a nossa vaga Na Série A Pela comemoração Do Dedé ali Ou talvez É só porque é o clássico Acho que é porque é o clássico Mas pelo que o time Tá jogando Eu acho que a gente Já tá garantido Na Série A Provavelmente daqui a pouco A gente vai poder fazer Os cálculos E ver Que a gente Tá garantido Na Série A Mas olha só Estamos apenas a 8 pontos De diferença Do quinto colocado Estamos a 4 pontos Agora do Paraná Estamos a 7 pontos Do Vitória Estamos mantendo Em primeiro colocado Da Série B Então 8 pontos Eu acho que tem Bastante partida ainda Tem mais 8 rodadas 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Tem mais 8 rodadas Tem mais 24 pontos A jogo E aí a gente Tem que garantir Falta 24 pontos A gente ainda Não tá classificado Pra Série A Mas estamos bem encaminhados Porque nós estamos A 8 pontos Acima do Série B Então é isso A próxima partida Vai ser Cruzeiro contra Brasil De Pelotas E contra Vitória E a gente precisa Ganhar essas duas Pra gente ficar Mais próximo Pra subir pra Série A Que tá quase acontecendo E na Série A A gente vai ganhar Série A também Vamos ganhar Libertadores Vamos ganhar Copa do Brasil Vamos ganhar tudo E nós vamos ser Campeões Mundial Então é isso Se você gostou desse vídeo Você já sabe Se você curtiu Se inscreve no canal Ative as notificações Porque tem vídeo Segundo a sexta partida Às 6 horas da noite E de manhã Rola aí Essa gameplay Então é isso Nas redes sociais Tenha juízo Até o próximo vídeo Abraços Transcrição e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas